Simone só descobriu a razão do rosto vermelho depois de passar por uma dermatologista. Antes, escutava muita opinião errada. As pessoas perguntam se eu tenho acne até hoje, né? Porque fica feio, fica vermelho, então elas me sempre perguntam por que eu despim até hoje. Mas na verdade o que Simone tem é rosácea, doença vascular inflamatória, característica pela vermelhidão e por pequenos vazinhos. É mais comum no rosto, mas pode também ser nos olhos. A rosácea pode apresentar-se com lesões clínicas semelhantes por ser aquela lesão elevada, às vezes com um pontinho de pulso e aquela lesão avermelhada. Então existe uma confusão, mas é possível diferenciar por algumas questões. Por exemplo, a faixa etária da rosácea é uma faixa etária um pouco mais alta do que da acne. Então a acne é mais na adolescência e a rosácea é mais na idade adulta, de 30 a 50 anos. A rosácea está em evidência por conta do goleiro Alisson da seleção brasileira. O rosto bem vermelho chama a atenção. De acordo com a dermatologista, as condições de trabalho atuais dele causam a piora. Ele hoje está sob estresse, uma pressão muito grande por conta da copa, isso também piora. E é uma pessoa que trabalha diretamente ao sol, exposto ao sol. Outros famosos, como a atriz Cameron Diaz e até o príncipe Harry, sofrem com rosácea. Simone sabe bem o desconforto, como a coceira, por exemplo. Me incomoda a vermelhidão e a coceira, porque coça muito, irrita muito. A coceira geralmente é causada por ácaros que se reproduzem na pele. A medicação mais recomendada para tomar é ivermectina e anti-inflamatório. Além dos remédios para tomar e também para passar na pele, existem dois outros procedimentos que ajudam muito a controlar a vermelhidão, a acalmar a pele. A doutora Paula colocou na Simone uma máscara de LED para ajudar nesse processo de desinflamação. A Simone vai ficar com ela mais ou menos 15 minutinhos e logo depois ela vai passar por um outro procedimento de luz pulsada para diminuir os vazinhos do rosto. O procedimento foi rápido. Finalizado com água termal gelada, que também ajuda a acalmar. E essa, todos podem ter em casa. Depois disso, é preciso evitar alguns hábitos para ter sucesso no tratamento. Bebidas alcoólicas, alimentos muito condimentados, muito temperados. Então, tudo isso pode ocasionar uma piora de alguns produtos. O uso de ácidos, produtos que não são receitados dermatologicamente, podem piorar também essa condição. Rosácea não tem cura. Só controle com a persistência nos cuidados. Rosácea não tem cura. Rosácea não tem cura. Rosácea não tem cura. Rosácea não tem cura.